Então, boa noite galera, fui convidado para participar do test server, estou aqui dando uma olhada como é que é a ilha do Lion Bastion, bom, eu não vi spoiler nenhum disso aqui, tive um dia meio corrido então entrei agora, a Renata não conseguiu o convite do test server, então estou aqui sozinho o que eu vou conseguir mostrar mais é essa ilhinha aqui, essa quest e a parte das URE, aquela parte lá que é a parte food dona lá é para level 400 mais, para quem não sabe, esse update aqui, tem uma área que eles disseram que ia ser impossível e realmente, pelo que eu ouvi dizer aqui, que eu dei uma conversada, é realmente impossível mas eu não posso entrar porque eu não tenho level 400 ainda então tá, essa aqui é a ilhinha do Lion Bastion eu dei uma conversada com o pessoal aqui, eles disseram que para poder entrar no castelinho e dar continuidade na quest tem um NPC que fica aqui, mas ele só aparece quando que é dia no jogo e como que tá de noite, ele não vai aparecer por enquanto aqui olha só, tem uns par de esqueleto Elite Warrior esse bicho aqui bate pra caralho ainda bem que não passa raio olha lá, o NPC chegou, ficou dia e ele chegou então pelo que eu entendi, eu tenho que falar aqui, raio posso te ajudar? me ajude, seu infeliz ele fala, oh meu Deus do céu, tem um campo no leste, tem cheio de cara ruins beleza, vou te dar aqui um mapinha e uns itenzinhos aqui mas fica de boa e quietinho, seja uma sombra entendeu, otário? ah, entendi beleza fica quieto, seu desgraçado ele fala então, beleza cash log update você aceitou alguma coisa do Everard para entrar em boneco você tem que retornar um favor acha uma letra em de Haybo Warehouse e get a map from the ship e dos rupers tá, antes eu não tinha acesso a essa porta depois que eu falei com esse cara ele me deu o acesso vamos ver aqui até onde que eu chego sozinho nessa porra aqui né, não vou gravar muito porque eu, como o meu youtube é conta de pessoa que não é famosa eu posso gravar no máximo 15 minutos vou ficar meio de olho aqui quando der uns 10 minutos vou ter que parar já depois eu gravo as partes mais interessantes ó, aqui eu não posso entrar não porque eu não achei essa merda de mapa ainda bora forçar tem que estar por aqui né ainda bem que tem só criatura forte aqui desbate é, esse lugar é bocado aqui dá pra entrar? não dá não ó, o idiota foi na minha tá lá ainda? será que tem coisa? não beleza subimos aqui eita agora chegamos no lion bastion aqui eu ouvi dizer que tem duas criaturas elas ficam se lutando entre si ó não posso subir aqui não? esse aqui é um boss? ai ai não é hora de enfrentar os usurradores aqui não posso entrar deixa eu ver esse bicho aqui como é que é vamos lá vamos lá um x1 entre eu e você bichinho bora lá vamos ver se tá de boa ou tá é gelo não parece ser a melhor opção pra bater nele ai tá de boa ah tá de boa não bate muito não nem tô potando mas também tem vida pra caralho se tivesse um druid ou um palio a Renata fez o char paladine né meu deus do céu pá o pá é uma desgraça ela gosta de upar comigo e paladine com o knight não é bom olha doprou um loot bom hein litter legs boa vamos ver se nós achamos essa merda aqui nesse lion bastion que pelo que eu entendi agora nós está do lado dos inimigos né dos usurpadores ofícios nada aqui ah o cara falou que estava no barco né eu sou muito burro deve estar por aqui ô desgraça ô desgraça sou muito burro ai sobe aqui me ajuda a matar filha da puta será que está aqui em cima ou sou retardado deixa ele me matando aí vai que nós achamos outro lugar aqui opa não é isso que eu estou procurando procurando ó eu achei sim boa boa caralho tá aqui achei o mapa boa caralho mapa com lugares exóticos beleza olha como é que eu subo aqui foi por aqui foi nice demais agora é isso aqui não é o mapa não é get a mapa dos usurpadores sei lá tem que achar alguma coisa nessa olhe house aqui deve ser o boss né porque tem 5 olha outro bicho forte vir não consigo passar para baixo ainda vamos lá rapaz resolveu a plane gazer não é possível que a gente não não resolva essa bosta aqui o cara falando que está rancando vai ter que entregar essa porra para ele pode ser aqui né achei caralho jogo demais fala aí vamos ver qual tempo que deu 7 minutos eu queria entrar pelo menos na porra do lion baixo em 10 em 15 minutos não é faz em duas partes esse vídeo quando eu der uns 12 eu já corto e bora pro outro cara tem um negócio que eu sou é perdido na vida real meu deus do céu eu tenho que andar de eps em qualquer lugar não é muito bom o knight ser perdido não né senão os cara pega e segue o senhor é tudo bem e agora onde que eu vou mesmo caralho aqui embaixo é não é aqui não meu amigo e agora como é que eu sugo essa bosta é não vindo aqui não sou muito bom boa raio boa caraio eu vi gritos de batalha em medo, use o password e zelda, e link, nossa perada horrível, vamos lá, esse aqui é o único dia de passar da guarda, os guardas falem zelda, eu acredito que não seja por aqui não, deve ser voltar lá, vamos voltar para lá, putz, quantos minutos deu, 9, desculpa ficar olhando, mas eu tenho youtube de pobre, não posso mandar um vídeo de 30 minutos, tente mandar um vídeo de, no máximo 15 minutos, agora mais uns 3 minutinhos nós pausa isso e já vendo outro, bora, 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 bora.. Olha, cara, o que eu to feliz é porque eu acho que vai dar para fazer essa quest mano sem muitos problemas, porque a Renata fez um PA ali, e PA e Ignite é uma combinação muito boa, eita selado aqui ainda, esse PA não era aqui não hein galera, vamos ver se tem algum problema pode ser aquela outra porta né, essa outra porta aqui que não dava para entrar antes bora time ring essa porra aqui, o bicho é fraco mesmo, boa caralho, é isso ai, galão do que? de vinho, não tem uma cervejinha, só vinho, eita porra, os caras gostam de vinho não dá para fechar as portas, que que eu subo aqui, olha os bichinhos lá, será que eles me atacam? não, mas é bicho isso aqui? é bicho? vamos ver se esse cara aqui, que que ele me fala, trade, ele é de vender coisa? meu, trade de comida, interessante, os bichos lá aparentemente não me atacam, eu ataquei eles, olha só sai bicho, os bichos aqui não tem uma PvP velho, Snipe, Oz e Esqueletinho, eita pega um bauzinho, areia, aqui nós estamos lá em baixo ou não estamos? agora estamos né no NPC aqui de... aqui lá em baixo, vamos pausar o video aqui